Oh, baby A gente anda tão triste Já disseram que o sonho acabou Perdemos a memória e os ídolos Oh, baby Será que foi tudo frustração? Acreditar que o coração Pudesse um dia ser ouvido Beats, Woodstock, Coreia, Vietnã Duas bombas atômicas no Japão Luzes na ribalta, bolcha em cena com o Sardam A morte é o quente do verão Funks foram hippies, agora são titãs A Rússia pegou fogo na sabucaí Pra não dizer de flores que alegra se chamar A gente só queria ser feliz Oh, baby A gente anda tão assustado Se já não bastasse essa doença maldita As crianças estão pelas ruas De armas nas mãos Oh, baby Parece que tudo perdeu o sentido Mas maluco, beleza Não se dá por vencido A metamorfose ambulante está Entre eu e você E aí Beats, Woodstock, Coreia, Vietnã Duas bombas atômicas no Japão Luzes na ribalta, bolcha em cena com o Sardam A morte é o quente do verão Funks foram hippies, agora são titãs A Rússia pegou fogo na sabucaí Pra não dizer de flores que alegra se chamar A gente só queria ser feliz Ser feliz Ser feliz A gente só queria ser feliz E eu já quero ser feliz O candle é o que doce E você não abriu O lugar é o que doce A gente só quer garante O praise é o ren sa표 A gente expectativa O nada é o que doce A genteeta se chamar Ele 손�usingu trade A gente super fica A gente queda A gente queda Parapão, já não dá pé Mar de solidão, ela já não me quer Não aguento mais, não quero mais Viver uma ilusão Vou pra Pequim, no mar sem fim Ela não tem prazer perto de mim Vou pra Xangai, talvez enfim Ache meu pai dentro de mim Talvez meu pai esteja em Bombaim E Xangri Lá seja dentro de mim Talvez o sol, ardente sol Talvez meu lar seja dentro de mim Talvez o sol, ardente sol Talvez meu lar seja dentro de mim Vou pro Japão, já não dá pé Mar de solidão, ela já não me quer Não aguento mais, não quero mais Viver uma ilusão Vou pra Pequim, no mar sem fim Ela não tem prazer perto de mim Vou pra Xangai, talvez enfim Ache meu pai dentro de mim Talvez meu pai esteja em Bombaim E Xangri Lá seja dentro de mim Talvez o sol, ardente sol Talvez meu lar seja dentro de mim Talvez o sol, ardente sol Talvez meu lar seja dentro de mim 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 Talvez o sol Ardente sol Talvez meu lar Seja dentro de mim Muito além É mais do que devia Excesso de tato Toda delicadeza Contanto, contudo Todavia, toda vez Você desvia o rumo do assunto E nunca que chega junto E nunca que chega ao centro da questão Escrúbulo Você não fala pelas costas Você não fala pelos cotovelos Passa a noite e clara Mordendo a fronha E escolhendo frase Efeito moral E nunca que você dá jeito E nunca que ninguém dá jeito Na situação Escrúbulo O time do medo é tudo ridículo É sempre o limite que você decide E se vai, se fica, se foge E se é devido E se é perdão Você não sabe muito bem ao certo O que medida deve ser medido O que é que move lá no fundo da vontade oculta O que é que assusta o seu coração Você persegue a causa E nunca que percebe a causa da destruição Procuro Odeio ficar fazendo rodeio Pelo tolo receio de ouvir o não Dando passo e falso Andando em círculos O pé atrás, o impasse, o nó na garganta Então já não adianta Agora já não adianta Dar a decisão Estrupulou O time do medo, do ridículo É sempre o limite que você decide Decide se faz, se fica, se pode Decide o devido, decide o perdão Muito além, é mais do que devia Excesso de tato, toda delicadeza Voltando por tudo, todavia, toda vez Você desvia o rumo do assunto E nunca chega junto E nunca que chegue ao centro da questão Você não fala pelas costas Você não fala pelos cotovelos Passa a noite sem claro, mordendo a fronha E escolhendo frase, efeito moral E nunca que você dá jeito E nunca que ninguém dá jeito na situação O time do medo, do ridículo É sempre o limite que você decide Decide se faz, se fica, se pode Decide o devido, decide o perdão E nunca que se faz, se pode Como você産ouos jamão Se meu mundo cair Então caio devagar Não que eu queira assistir Sem saber evitar Cai por cima de mim Quem vai se machucar Ou surfar sobre a dor Até o fim Cola em mim até ouvir Coração, coração O umbigo tem frio E arrepio de sentir O que fica pra trás Até perder o chão Ter o mundo na mão Sem ter mais Onde se segurar Se meu mundo cair Eu que aprenda a levitar Tchau! 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 Amém. 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 E aí? Ele disse pra mim Como vai? E aí? Eu me disse Tá aí Minha chance Respondi Tudo bem E você Onde vai? Foi daí Que saímos dali Pra um romance E de repente Na nossa história De amor e de glória Ele vem e me agarra Eu me amarro Ele ajoelha e reza E então me confessa Que tá na maior paixão E nunca esteve assim Nem sente seus pés no chão E até se realça por causa de mim E assim O que ele me faz Pode ser Pode sim Pode até parecer Uma cena Ai, mas pra mim É uma cena real Radical Tão real Que parece igual No cinema E nesse filme De amor e ventura Verdade e mentira Um pornô Com pornô Com ternura Ele vem e se atira Eu morro Depois me comovo Quando me diz de novo Que tá na maior paixão E nunca esteve assim Nem sente seus pés no chão E até se realça Por causa de mim E assim O que ele me faz Pode ser Pode sim Pode sim Pode até parecer Uma cena Mas pra mim É uma cena real Radical Tão real Que parece igual Que parece igual No cinema E de repente Na nossa história De amor e de glória Ele vem e me agarra Eu me amarro Ele ajoelha e reza E então me confessa Que tá na maior paixão E nunca esteve assim Nem sente seus pés no chão E até se realça Por causa de mim Tá na maior paixão E nunca esteve assim Nem sente seus pés no chão E até se realça E até se realça Por causa de mim Tá na maior paixão E nunca esteve assim Nem sente seus pés no chão E até se realça Por causa de mim Tá na maior paixão Tá na maior paixão A CIDADE NO BRASIL 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 Ver de perto, ver de novo um lugar Ver adiante, sede de navegar Verdejantes tempos, mudança dos ventos No meu coração Ver de as matas no olhar Ver de perto, ver De novo um lugar Ver adiante, sede de navegar Verdejantes tempos, mudança dos ventos No meu coração Verdejantes tempos, mudança dos ventos No meu coração Brasil Brasil Pra mim Brasil Brasil Pra mim, oh Brasil 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 Pra mim, oh Brasil 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 Você já vem com essa E me escreve tão depressa Conflito de geração Você não sabe dessas diferenças A CIDADE NO BRASIL Conflito de geração Você não sabe dessas diferenças Sete horas da manhã Você arruma o sutiã E vai embora Na escola Você pensa no bilhete que deixou Nessa hora quase chora Mas, garota, nós mal nos conhecemos Você já vem com essa E me escreve tão depressa Conflito de geração Você não sabe dessas diferenças Só dão tesão Sete horas da manhã Você coloca o seu raibão E vai pra casa Acho que fiz meia música pra você Aceita minha meia música Desculpa o meu vexame De fazer meia música pra você Acho que fiz meio amor com você Aceita meu amor ao meio Meu sonho de sedutor De fazer meio amor com você Acho que fiz meio amor com você De fazer meio amor com você Acho que fiz meia música pra você Aceita minha meia música, desculpa o meu vexame De fazer meia música pra você Acho que fiz meio amor com você Aceita meu amor ao meio, meu sonho de sedutor De fazer meio amor com você Acho que quero ser meio de você Metade da metade da super felicidade Do meio que provoca o teu prazer Acho que meio amigo seu eu vou ser Aceita minha amizade, o resto é banalidade Meio amigos é o que podemos ter Musical, amor Musical, amor Amizade, felicidade Amizade, felicidade Prazer em conhecer Prazer em conhecer Prazer em conhecer Musical Musical, musical, musical Musical, musical, musical Musical, musical, diva Cara de palhaço, pinta de boneco Pula o tempo todo, não dá nem uma parada Parece até ligado na tomada Todo emocionado com a própria brincadeira Qualquer coisinha cai na choradeira Uns dizem que é homem, outros que é mulher Dizem que é velho, por isso pinta a cara Pinta porque é moço, pinta porque é velho Pinta porque é macho, pinta por capricho Não é por nada disso, não é homem, não é mulher, ele é um bicho E ele passeia, passeia, passeia Passeia como se fosse um turista E cumprimenta todo mundo que frequenta a Bela Vista E mesmo que ele esteja sem dinheiro Dá uma passadinha nos botecos de Pinheiros Chega com uma cara que dá pena Mas é gente muito boa lá da Vila Madalena Sempre sobra um copo, uma cerveja Fica tão contente, mas não quer que ninguém veja Então procura o centro da cidade Na liberdade Lá ele aparece algumas vezes Lá os seus amigos são chineses Canta umas canções em Popo Rio O pessoal morre de rir E no fim da noite dá o último giro No bom retiro Meio delirante, meio inconsequente Muito colorido, um destaque na paisagem É toda uma figura, um personagem Não adianta perder tempo desprezando a sua imagem Pois nunca ele ligou pra essas bobagens Corpo de moleque, corpo de borracha Todo amolecido, dobra tudo, nada racha Dizem que é um esboço Que é alguém de carne e osso Dizem que é um colosso Por dentro e por fora É gente como a gente A gente sente Pois se aperta ele chora Ele vagueia 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 Como se fosse um cachorro Avança Volta um pouco Chegando até socorro Lá ele não conhece muita gente Então ele pega a Marginal O Jockey Club E segue em frente Gosta de entrar um pouco na USP Gosta de sentir que é estudante E mesmo que no estúdio ele embroma Com tanta perfeição Que sempre sai com um diploma E vem pra casa então Todo feliz Em Vila Beatriz Tem os seus horários de paquera Tem o seu lugar no Ibirapuera Tem o seu amor em Santo Amaro Que ele encontra pelo faro E tem um gosto todo muito próprio E muito raro Balança a cabeça Mexe o coração Passa pela penha Pela lapa Pelo braz E já não sabe bem mais o que faz Todo envergonhado Quando encontra uma criança Perde o rebolado Sempre dança Tido como louco Fala muito pouco Pula, gesticula Flexível, inquebrável Vai ver que ele é amável Vai ver, é provável Vai ver que ele é uma fera Vai ver que ele devora Vai ver que cê chegando bem pertinho Tanto sobre ele evapora Fala muito E seguem BOLH Outer Liga Toda 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 Escandei, escandei, escandei Ae, ai, ai Escandei, 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 escandei Escandei, escandei, escandei Legenda Adriana Zanotto 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 Havia luminosos agonia E a vida escorria pela escuridão Nossas ruas eram frias Como os homens destes dias Engrenagens tão sombrias Esquecidas pelos deuses A pulsar em vão Misteriosamente um androide Gritou docemente Me mostrou a vida Me encheu de cores Desenhando um holograma Em meu coração Com seus olhos foi pintando um dia Reinventando a alegria Brancas nuvens de verão E a poesia De repente volta a ter razão Nossas ruas eram frias Como os homens destes dias Engrenagens tão sombrias Esquecidas pelos deuses A pulsar em vão Brancas nuvens de verão Obrigado.